O Brasil vai ganhar uma nova arma no combate ao desmatamento. Um satélite mais moderno vai ajudar no monitoramento das áreas. Um levantamento divulgado hoje mostra que menos, mostra que mesmo com índices altos de destruição da floresta, as áreas desmatadas na Amazônia diminuíram. Os dados divulgados pelo Ministério do Meio Ambiente são parciais. A pesquisa feita pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, demonstra uma redução de 23% no desmatamento da Amazônia, de agosto de 2011 a julho de 2012. É um dado muito bom e mostra que o esforço nosso de combate ao desmatamento ilegal está surtindo resultado. Então, ele é um indicativo de que nós estamos em um caminho de certamente conseguirmos avançar nas nossas metas, para atingir a meta, na realidade, do Plano Nacional de Mudança do Clima, que é chegarmos a 3.500 quilômetros quadrados de desmatamento da Amazônia em 2020. De acordo com o INPE, em julho deste ano foi desmatada uma área de 212 quilômetros quadrados, enquanto em junho foram destruídos 108 quilômetros quadrados de floresta. Nos últimos 12 meses, Roraima, proporcionalmente, foi o estado que mais desmatou. Aumentou mais de duas vezes o tamanho da área. Mato Grosso, Pará, Rondônia e Amazonas continuam sendo os estados que mais destroem áreas de floresta. Mesmo assim, os quatro tiveram queda no desmatamento nos últimos 12 meses. Mato Grosso com menos 2,7%, Pará com menos 42%, Rondônia com redução de 20% e Amazonas com queda de 45%. Durante o levantamento, os pesquisadores descobriram que os maiores desmatamentos na Amazônia estavam ocorrendo com o tempo nublado. É que, dependendo da quantidade de nuvens no céu, o satélite não consegue visualizar a área que está sendo destruída. Por isso, este ano, o IBAMA passou a utilizar uma nova estratégia, fiscalizar no período chuvoso e por terra. Dos anos para cá, as pessoas começaram a fazer em dezembro, janeiro, nessas épocas que são as mais caras e trabalhosas, começaram a fazer desmatamento. Então, para que nós não sejamos surpreendidos, nós também, dia 2 de janeiro, nós já estávamos com o pessoal na Amazônia trabalhando. A tecnologia para detectar o desmatamento vai ser melhorada. Em dezembro, está previsto o lançamento de um satélite que vai enxergar uma área desmatada com muito mais detalhes. Nós vamos ter uma cobertura de satélite a cada dois dias, aproximadamente, 60 por 60 metros. Com isso, se enxerga áreas cada vez menores. Isso vai melhorar muito a capacidade de detecção de desmatamentos que hoje não são possíveis detectar pelo sistema DET.